Fala galera do canal, rapaziada, vou estar mostrando como chumbar uma caixinha, deixar ela 100% prumada, nivelada galera E outro detalhe, muito importante, agilidade, rapidez, vocês vão ver como é top galera, acompanha aqui, vem comigo Quem gostar galera, inscreva no canal, deixa o like, tá bom? E siga o MK Teori Prática Fala galera, vou mostrar aqui galera, primeiro passo, você vai estar umedecendo, tirando todo o pó Segundo passo galera, vai dar uma massinha com giz Vocês vão ver como essa teta não é top, viu galera? Tá por cima aí Aqui pro lado Coloca aqui galera, na caixinha E aperta Quando eu apertar galera, eu vou pegar já Eu vou pegar aqui Já peguei o nível Eu marquei aqui, já peguei o nível aqui E ao mesmo tempo aqui, eu pego o prumo Peguei o prumo Aperto bastante, que é pra poder ela também Ficar colada na parede, certo? Espero Espero puxar aqui Dois minutinhos galera Vou puxar aqui dois minutinhos Nessa hora aqui, eu já vou já dando A mesma massa aqui, do lado Não para não Serviço Confira aqui E tiro Que top galera Aqui eu coloco aqui Boleiante aqui Eu coloco aqui dentro Do furo da caixinha Pressiono na parede Quando eu pressiono na parede Ela já fica já 100% na parede Por conta que aqui está 100% Aqui alinhado E o prumo Eu faço Conforme A caixinha Bota aí de frente aí pra galera ver Você mostrou aí Aí galera Como ficou Desse jeito que vocês estão vendo 100% Vem pra cá MK, teoria e prática Aquele abraço Valeu galera Valeu, valeu